Quem gosta de pescado não pode perder um festival gastronômico que está acontecendo em Macaé e que tem como principal ingrediente a sardinha. E sabe o que é melhor disso tudo? Os preços cabem em qualquer bolso. Quem vai trazer pra gente agora é Ludmila Miranda e Rafael Matos que foram conferir de perto. Veja só. Sardinha é 10. Esse foi o nome escolhido para o evento do Polo Gastronômico de Macaé, que vai até o dia 15 de março. Doze restaurantes participam do evento. Aqui nesse estabelecimento, o prato escolhido foi o sardinha da vovó. Um espaguete com sardinha, tomate seco, rúcula e molho ao sugo. Então nós queríamos homenagear tantas famílias também, quanto uma criatividade, né? Experimentar uma coisinha um pouco casa e um pouco mais gastronômica. O objetivo do evento é despertar o interesse pela iguaria saborosa e que faz muito bem à saúde. Uma sardinha, como é um prato muito rico aqui na nossa região, ela dá em abundância aqui, o preço também se torna atrativo para o consumidor e além de ser muito saboroso. Música 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 Música